Programa Cotidiano, oferecimento Overkids. Olá pessoal do Cotidiano, que saudade que eu estava de vocês. A gente passou esse tempinho fora do ar por um motivo muito nobre. A Record era a emissora oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Olha, a gente assistiu muitos Jogos do Brasil, torcemos juntos. O Brasil bateu recorde de medalhas nessas Olimpíadas, foi tudo muito lindo. E agora o Cotidiano está de volta todos os sábados para falar só de coisas boas. E é claro que nessa volta a gente preparou um programa super especial. Confere aí. E para começar o programa hoje a gente vai falar do bonsai. Essas plantas em bandejas que são tão difundidas em países do Oriente. Mas aqui em Natal tem um especialista que falou com a gente sobre os cuidados, qual o melhor tipo de planta e também como tratar daquelas plantas que já estão morrendo. Confere comigo essa matéria. Árvore em uma bandeja. Esse é o significado do bonsai, uma arte milenar muito difundida no Oriente e que tem apaixonados aqui por Natal. É uma árvore, você olhando para o tronco, você vê que a planta tem um tronco já mais grosso, tem todas as características de uma árvore, diferentemente de alguns que a gente vê às vezes vendendo no supermercado, que é uma mudinha de planta que é colocada num vasinho de plástico e é vendido com pré-bonsai ou bonsai jovem. Tá certo? Não tem uma regra assim para dizer que isso aqui é um bonsai, mas em torno de cinco anos, seis anos, sete anos, dependendo da planta, já pode ser considerado um bonsai. Na China foi que começou o bonsai. No Japão, ele absorveu essa arte da China, como muita coisa da cultura japonesa foi absorvida da China. Ele absorveu essa arte e aprimorou, certo? Aprimorou e difundiu. Então, por isso que todo mundo acha que o bonsai é japonês, mas na realidade é chinês. Se bem que as características do bonsai chineses são um pouco diferentes das características do bonsai no Japão, mas a filosofia é a mesma. Praticamente todas as árvores podem se transformar em bonsai. É preciso respeitar o clima e as características da região. Qualquer árvore, arbusto, dá para você fazer bonsai, certo? O que a gente precisa, tem algumas características que a planta precisa ter para ser um bonsai. Uma delas é a parte mais estética, é a folhagem ser pequena, ter folhas pequenas, né? Porque se uma planta tem uma folha muito grande, aí dá para fazer, mas fica feio, fica desproporcional, certo? Mas basicamente qualquer planta ou arbusto dá para você fazer bonsai. Eu trabalho muito com plantas da região do Nordeste. Então a gente trabalha muito com plantas, o baia azeda, o palmulato, a jurema, a calianda espinosa, a pitanga, a cerola. O cultivo é simples e se feito de maneira correta, os bonsais podem durar centenas de anos. O bonsai ele dura mais do que dura a árvore na natureza. Então a gente tem árvore aí que dura 100 anos, 150 anos, 200 anos, 300 anos, tá certo? E o bonsai como ele está num ambiente protegido, está sendo adubado e está sendo cuidado, Então a tendência dele é durar mais do que a árvore na natureza, que está sujeita a intempéries, está sujeita a seca, a raio, é uma série de coisas. O bonsai é extremamente fácil de cuidar. No dia a dia ele precisa de duas coisas, água e um local adequado. Local adequado é um local que tenha sol ou bastante luminosidade, luz natural. Basicamente isso aí. Você vai precisar também fazer poda nele e vai precisar também, periodicamente, trocar a terra dele, tá certo? Isso você pode fazer ou pode levar para alguma casa especializada fazer essa poda e trocar essa terra. Muitas pessoas viajam e não tem com quem deixar a planta, né? Tem medo de deixar em casa, a empregada cuidando ou deixar sem ninguém cuidar, quando chega em casa a planta está morta, tá certo? Então a gente criou o hotel exatamente para suprir essa deficiência. E o hospital é porque muita gente chega, por mil razões, não cuida direito da planta, a planta começa a morrer e traz aqui para a gente recuperar, tá certo? Então a gente trabalha também com o hospital de bonsai. Então normalmente 90% das plantas a gente consegue recuperar. Agora a gente dá um tempinho no cotidiano para um rápido intervalo comercial, mas fica por aí, porque no próximo bloco vamos mostrar a linda festa do Dia dos Pais do Colégio Over. Tem também uma matéria sobre ginástica do cérebro. Você costuma exercitar o seu cérebro para melhorar a sua memória? Fica por aí, que tudo isso é no próximo bloco que eu vou estar aqui esperando com você. Benefícios do cupuaçu Para funcionar como aliado na função metabólica, o cupuaçu ajuda na dieta para promover perda de peso e queima de gordura corporal. Além disso, o fruto é rico em fibras que garantem saciedade e evitam fome fora de hora. E aí